Pessoal que chegou, a Heloazinha tá almoçando. A Maria também, ó. Oi, gente. Acabou de chegar, ajeitado. Tô enjoada por causa da minha mãe. Ela tá grávida, gente, é. Tá grávida. Tá grávida. Olha só. Ó, a comida também já saiu aqui também já, o cuscuz, ó. Ovos. Nossa, que delícia. É linguiça calabresa, a cacazeira, sabe? Muito bom. Tá gostoso, Maria?